A gente está aqui na Associação da UAB e São João dos Patos para conversar com o Caio Saraiva, que vai dar detalhes desse evento que está acontecendo aqui hoje. Fazer uma campanha de testagem da Covid-19, percorrendo todo o estado do Maranhão. Iniciamos no sábado, retrasado, na capital, testando mais de 2 mil advogados independentes e desde a segunda-feira passada estamos percorrendo todo o estado do Maranhão. O que está sendo o resultado? O resultado tem sido excelente. A adesão da advocacia em massa, neste momento o Poder Judiciário retorna as atividades de forma presencial, retornar a partir do dia 1º de forma gradual. E aí a UAB sensível neste momento, considerando também que em todo o estado está muito difícil a possibilidade de se realizar um teste. Os testes particulares têm um valor altíssimo, em média de 300, 400 reais. Teve a iniciativa de levar para todo o estado a possibilidade dos advogados e seus dependentes realizarem o teste a um baixo custo ou aquele advogado que entender que não possui condições financeiras de arcar com o valor do teste, possibilitando ele que possa fazer de forma gratuita. Bastando ele entrar no site da UAB e fazer o requerimento de isenção. O estado tem dado positivo, negativo? Vai estar variando de acordo com cada cidade. De fato, na capital, nós tivemos, pelas porcentagens, nós tivemos um pico da pandemia a um determinado momento e o momento agora já reduziu um pouco. Então na capital nós tivemos um valor um pouco reduzido na porcentagem de positivos. Em algumas cidades do interior onde a gente verifica que a doença está em um estado mais grave, nós tivemos um índice um pouco maior. Qual é essa cidade que nos preocupa? As cidades que nos preocupam? Sim. Algumas cidades do centro de São Luís, a região do Medi-Mearim, como Bacabal, aquela região ali teve uma porcentagem um pouco alta. Mas, de certa forma, o poder público tem equilibrado e adotado medidas, o AB também, para evitar o contágio da doença. Isso é muito importante, que a população se conscientize de adotar medidas que evitem o contágio, como distanciamento social, o uso de máscara, a higiene das mãos. Essa participação da população é fundamental, né? A participação da população, sem dúvida, é o fundamental e é o principal caminho para se evitar o contágio do coronavírus neste momento. Mas, com o poder público, adote determinadas medidas neste trabalho, a participação da sociedade, a compreensão da sociedade é o mais importante neste momento. Essa campanha da OAB é em todo o estado do Maranhão, né? Nós iremos percorrer todo o estado do Maranhão, passando por 17 subseções. São João dos Patos é a 12ª subseção e nós ainda iremos percorrer, durante esta semana, mais 5 subseções. Amanhã estaremos em Caxias, na quarta-feira estaremos pela manhã em Codó, à tarde em Timor e, na quinta-feira, em Chapadinha e, sexta-feira, encerrando a nossa jornada em Barreirinhas. O resultado sai em 15 minutos. O advogado chega aqui, preenche uma ficha de cadastro, faz a coleta do material sanguíneo e, em 15 minutos, sai o resultado do teste. O que é a importância dessa campanha na sua visão? Muito importante. A OAB, enquanto classe, que confere prerrogativos, que confere direitos e de segurança ao trabalho do advogado, está de parabéns em disponibilizar aqui, na sede de São João dos Patos, essa possibilidade de fazer o teste a um baixo preço e fácil acesso. A importância da OAB, a gente entende que a OAB está preocupada com a segurança dos advogados e, nesse sentido, o TJ trabalha de forma mais saudável e pode receber os advogados com mais confiança. E, nesse contexto, as atividades do fórum vão ser mais adequadas e com mais segurança para toda a sociedade, quanto para os advogados. Estamos aqui com a diretoria do Conselho Seleccional, o Presidente Diago, o Tesoureiro Caio, fazendo essa importante ação de testagem do convite para os advogados e dependentes da região. Qual a importância dessa ação? Porque agora, a partir do mês de julho, nós estamos retomando as atividades presenciais, tanto nos fóruns como aqui na OAB. Então, esse é um mecanismo que a gente leva a segurança aos colegas advogados para bem desenvolver as suas atividades, sabendo que estão sem o Covid, ou que já tiveram, já estão curados. É uma ação preventiva. Então, a gente agradece a Seleccional, a pessoa do Presidente Diago, aos colegas advogados que estão marcando presença. Enfim, estamos aqui fazendo essa importante ação. Presidente, é todo o estado maravilhoso com essa iniciativa, né? Exatamente. Começamos no final de semana passado, sábado e domingo em São Luís. De lá para cá, já estivemos em 11 subseções. Nós vamos às 17 subseções da ordem, levando a testagem do Covid-19, num momento muito importante, que é o momento em que o judiciário está voltando a funcionar presencialmente. E o que nós queremos com essa testagem é que o advogado, a advogada, possa voltar às atividades presenciais com muito mais segurança, à sua saúde e de sua família. que possam fazer suas testagens, trazer seus dependentes, seus familiares, para também serem testados, para poder ir ao fórum, ir à atividade diária presencial, com mais segurança, com mais tranquilidade. E nesse momento em que todos estamos muito angustiados com essa pandemia que tem assolado a todos nós. A adesão dos advogados, tem esse gol? Muito grande a adesão dos advogados. Estou muito feliz. Vinha conversando no caminho, estou vindo de Balsas, ontem foi a testagem de Balsas, no domingo. E no caminho, vinha conversando com o doutor Caio Saraiva, que é o nosso tesoureiro, foi o idealizador dessa campanha de testagem. E o doutor Caio estava dizendo, muito feliz porque deu certo, a advocacia abraçou a ideia, comprou essa causa. E a gente tem tido uma adesão muito grande. Sobretudo nas nossas instituições no interior do Estado, a adesão tem sido enorme. A gente vê a preocupação da advocacia em cuidar da sua saúde, em cuidar da saúde da sua família. E ficamos muito felizes. Eu digo que nós, Daniel, que trabalhamos na ordem, fazemos esse trabalho pela advocacia, nada nos deixa mais felizes, nada é mais recompensante do que ver a advocacia abraçar, comprar a ideia e vir conosco nessas campanhas. Com certeza. Lembrando que nós já tivemos a campanha de vacinação, foi trazida pela Caixa de Assistência dos Advogados, e agora teremos a segunda etapa da campanha de vacinação, isso é mais uma ação em prol da saúde dos advogados. Exatamente.